Abertura 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 Statut dell'aomo Io vivi nel centro della Francia A mia infanza P��� Paulo Ma al mesmo tempo abbiamo tutto che perலenza animaci Tiene in 75 anni con sc empresas gettate a la terra erano terra umas paredes, a primeira coisa que o meu pai fez é uma casa do ano, que não tinha, uma lareira para aquecer. Era uma infância alegre. O barro aqui eram pessoas que eram empregados de fábricas, o meu pai era motorista, a minha mãe era mulher limpeza. Era um meio mais pobre, mas com muito brincadeiras, muito criativo. Com pouco, fazia-se muito. Comecei a estar lá em 93, num gabinete na Póvoa de Verzinho, no dia. À noite, trabalhei para uma agência Inval Longo Nulo, que é uma agência que era de espetáculo. Então, fazia também a decoração para os pubs, para as discotecas. Trabalhei na indústria, no enseada na Póvoa, no Mar em Nostra, vários sítios, Alcântara Mar, em Lisboa. Isso era à noite, dia, num gabinete de arquitetura. E depois, quando regressei à França, trabalhei para os Estados Unidos, para o Canadá. Estive trabalhando na Itália, na Suéria. E depois, quando quis ter a minha menina, parei de trabalhar e de viajar e criei o meu ateliê. Já tenho 20 anos no meu ateliê. A minha filha tem 18. O ateliê que tem três localizações? Três localizações. Ier, Brunois e Crono. No ateliê temos aulas. Temos 325 alunos no ateliê. Vai do mais jovem, que tive três anos agora, a mais idosos, vamos dizer, que têm 97. E fazemos preparações também para as escolas de arquitetura. Temos alunos da escola de arquitetura que vão estagiar a Portugal. São franceses, mas vão estagiar em Braga. Temos também propostas para as cidades, para o departamento, para fazermos esculturas para as rotundas. Pinturas para as périas das escolas. Muitas propostas que temos. Ser pintora. É verdade. Toda a gente dizia, pintora, não dá nada, pintora. Vais ficar pobre na alcoólica drogada. Então, escolhi a arquitetura. Foi para a arquitetura, não é mesmo bem a arquitetura, é a desenho. Em Portugal não tem arquitetura, chamamos aqui a arquitetura de António. Então, desenho não. Foi para desenho não. E foi engraçado que quando comecei em Portugal a trabalhar no gabinete, a pessoa não ganha logo num projeto, tem um X no início e um X no fim. Entre o X e o X, tinha-se que ganhar dinheiro. Então pintava, como sejam as primeiras exposições em Portugal. E as pessoas perguntavam qual é o preço das telas. Diziam, isso é para pagar a água, isso é para pagar a cidade. E comecei a ganhar muito mais dinheiro com a minha pintura, a minha escultura, com os projetos mesmo da arquitetura. O mesmo objetivo, neste momento, é criar mais uma escola, que estou a criar em Portugal. Está na Póvoa, é uma atoria que tenho na Póvoa. E quero desenvolver, quero desenvolver mais com, como, que chamamos art-therapie, que chama art-therapie, que tenho neste momento, nas minhas aulas, tem muitas pessoas com autismo. E eu tenho muito pedido de adultos autistas para entregar o ateliê. Então é mais, já empreguei, já tenho uma empregada que chama-se Elisabeth Franco, que é uma sócia, mais que uma empregada, é sócia, que é psicólogo, e que trabalha comigo sobre este género de formação que vamos ajudar. Confiança, isso é o respeito, isso é muito importante. Confiança, respeito, é chegar à hora. Eu digo sempre aos meus alunos, mesmo que vocês cheguem meia hora antes do compromisso, você tem que estar lá à hora. É um respeito, é uma benécia respeitosa. Foi isso de sempre. Desde o primeiro prêmio que eu tive, em 89, era o Pré-Prix Rotary Club, que é uma associação de caridade. Todo o trabalho que eu faço, desde que eu comecei a pintar de pequenina, foi sempre para ajudar. Foi sempre com meus pais, era para ajudar, neste momento de Natal, era mesmo para ajudar a fazer o fundo do presépio, ou ajudar a igreja para fazer uns postais para vender. Comecei assim, e eu reparei que com a pintura, eu posso oferecer mais que um nível para ajudar, que a pintura permite vender uma quantia, muito mais importante, que eu posso dar pessoalmente. Eu não posso dar 3 mil euros, para mim é difícil, como toda a gente. e com uma venda de uma pintura, posso. É isso que é. Foi isso que eu a usei. E eu uso os meus alunos hoje. Os meus alunos pintam também, todos. E fazemos umas vendas para o Teletum, ajudamos a Cruz Vermelha da Itália, como foi o Tromoto, ajudamos as pessoas que estão na rua também. E vendemos assim telas, pinturas, não muito caro, vinte, cinquenta, mas dá dinheiro depois para interligar uma sociedade. Ser portuguesa é ter muito orgulho das nossas raízes. Eu gosto muito, muitas vezes sou chata com isso, com isso que eu digo, sou chata. E que todas as vezes que acontece alguma coisa, o que é o primeiro arbítrio mundial, ela é portuguesa de Barcelos. E todas as vezes que, quando você usa uma borracha, quem crê uma borracha é um português, quando você toma o chá em Inglaterra, foi uma pesquisa. Estou sempre a dizer, isso o Portugal trouxe também, quando estamos a comer comida japonesa, eu disse, olha, tem purê portuguesa. E é verdade que eu tenho muito, muito orgulho de ser portuguesa. todos os dias, e todos os dias, quando façam alguma coisa, e dizem, olha, tem um artista português que fez isso também. Você conhece o Van Gogh, que me dê também, o Cardoso que fez isso. Eu gosto muito de mostrar também ao pessoal francês o que é Portugal. Que o Portugal não é só o fado, o rancho, que é muito rico em arquitetura, muito rico em cultura. Então, é isso que me dá orgulho ser portuguesa. Para todos os portugueses, que continuam a ter orgulho de ser portuguesa, e que ensinam às crianças tudo que Portugal trouxe ao mundo.